Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou dar uma dica pra vocês, ó, eu tô fazendo esse macacãozinho que é pra uma boneca bem pequenininha. E aí, eu vou dar uma dica de como você colocar o velcro sem ficar aquela coisa grosseira. Você vai posicionar o seu velcro, né, que um é do lado de fora e o outro é do lado de dentro. E aí, aqui, a gente vem fazendo um zigue-zague bem miudinho. Então, você pode ver que eu não dobrei. Eu coloquei bem na pontinha e nesse lado a gente vai fazer um zigue-zague bem miudinho aqui. Ó, eu fiz um, eu comecei daqui, né, fiz um zigue-zague bem miudinho. Agora, nessa parte aqui, a gente vai fazer reto, tá? Ó, ele ficou assim. Então, aqui eu passei o zigue-zague miudinho, aqui o reto, reto e reto. E vou fazer a mesma coisa, só que com o velcro deste lado aqui. Vou posicionar ele aqui e vou vir fazendo um zigue-zague aqui, reto, reto e reto. E aí, ele ficou assim, tá? Aqui e aqui. Agora, eu vou terminar o macacãozinho aqui e eu já mostro pra vocês. Quando eu chegar nessa parte aqui de fechar, eu venho e mostro pra vocês. Ó, fechei as laterais, né? Ó, aqui. Aqui tá o meu velcro, né? Então, você, quando você for fechar uma coisa miudinha, você não fecha muito, que daí fica meio ruinzinho pra criança colocar a bonequinha. Então, você abaixa um pouquinho, ó. Você pode dar meio centímetro aqui dessa junçãozinha aqui, ó, a parte de cima com o shortinho e fechar o gancho. Ó, aí, galera, e o resultado é esse, ó. Como que ele fica bem bacana e não fica grosseiro e dá um acabamentinho, né? Porque ele fica com acabamento. Esse aqui é as costas do macacãozinho e esse aqui é a frente. Vou colocar na boneca pra vocês verem. Ó, como que ele fica atrás. Foco. Ó, aí. Assim fica atrás e aqui na frente, ó. Esse bonequinho tem uns 11 centímetros, ó. Viu? Se você gostou, já curta, comenta, compartilha. E beijo!